O Sal para a Terra existe já há 13 anos. Nós estamos aqui há 10 anos nesse local, mas ele já existe há 13 anos. O Sal para a Terra surgiu com a necessidade de trazer uma visão melhor ao coração dessas crianças, quando duas crianças bateram na porta da minha casa pedindo comida. E então, morando no bairro, nós não conhecíamos de perto a realidade dessas crianças. E eles fazendo isso, nós começamos a subir as comunidades e ver a necessidade. Não temos verbas governamentais, o governo não ajuda. Não temos verbas estrangeiras. Ela é totalmente mantida por pessoas físicas, através de um call center, através de um telemártico. As pessoas ligam, falam da instituição, apresentam quais são as atividades oferecidas às crianças e as pessoas ajudam financeiramente. Essas crianças, elas entram aqui 8 horas da manhã, tem o café da manhã, tem o devocional. A partir daí começam as atividades. A partir de 11 horas elas têm o almoço e então elas vão para a escola. Porque nós trabalhamos no horário que vem a ser diferencial da escola. As crianças que estudam na escola, na parte da manhã, ficam aqui na parte da tarde. As crianças que estudam no período da tarde, na escola, ficam aqui na parte da manhã. Então, todo o tempo da criança é ocupado. Tem filho meu que nasceu até aqui. Vai de nasce aqui. Tem filho meu que foi cuidado aqui, sabe? O Andrezinho foi tomado banho, eu trazia ele para cá. Ele sempre foi cuidado aqui, desde bebê. Eu me sinto segura. Porque graças a Deus aqui é muito segura. A Andréia falou que os filhos dela vieram aqui com 2 e 3 anos. Realmente. Porque desde quando os filhos eram bem pequenininhos, ela é voluntária aqui. Então, nós temos os filhos dela que já estão hoje como alunos. Eles chegaram junto com ela aqui com 2 e 3 anos. E um que quase nasceu aqui, que foi no dia das crianças. Na festa do dia das crianças, ela começou a passar mal. E automaticamente só foi tempo de levar para o hospital e a criança nascer. Por isso que ela disse que nasceu aqui dentro. Bom, a minha relação com as crianças é uma relação, assim, totalmente bem de perto com eles. Porque eu convivo com eles de 15 para as 8, até 5 e meia da tarde. Então, eu tenho uma relação com eles o seguinte. Eu sou inspetor de disciplina com eles. Eu cuido da parte da disciplina das crianças. Entendeu? Eu cuido da parte de monitorar eles o tempo todo. Em horário de aula, horário de entrada, horário de saída, horário de almoço, horário do café da manhã, horário do café da tarde e horário da saída deles. Então, o meu convívio com eles é total, de 15 para as 8, até as 5 e meia da tarde. A gente estuda, a gente faz violão, mais ou menos, né? Mas a gente faz um montão de coisa. Bom, o objetivo principal é trazer uma visão melhor à vida dessas crianças. Nós estamos dentro de uma comunidade carente, onde a realidade, muitas vezes, é triste. Então, assim, o principal é apresentar a pessoa de Cristo a essas crianças. Porque nós sabemos que o homem, por mais que ele faça, ele não consegue mudar o outro. Então, o principal objetivo é esse. Mas também, estar trabalhando com essas crianças, ocupar o tempo ocioso que elas têm fora do período da escola. Porque, devido à idade, não tem mais creche para suprir essa necessidade. Então, como nós estamos em uma comunidade carente, onde os riscos sociais e pessoais são muito grandes, nosso objetivo também é ocupar o tempo ocioso dessas crianças e dar eles um futuro melhor. Privilegiar. 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 Mas é também um trabalho que a gente faz assim para Deus Porque aqui eles aprendem não só a parte de estar aqui dentro De estar acolhidos aqui dentro Porque eles vivem riscos sociais, né? Não é só essa parte Mas a gente se sente privilegiado de poder estar cuidando dessas crianças aqui dentro No período que os pais estão trabalhando No período que os pais não estão podendo cuidar deles A gente se sente privilegiado de estar fazendo o melhor para eles A gente se sente privilegiado Então, vamos lá Amém. Amém.